Dessa vez um furto em um supermercado, os seguranças que estavam de plantão no local perceberam um elemento que saia da unidade com alguns itens, mas esqueceu de passar pelo caixa, viu Suza? Não passou pelo caixa, já ia saindo com eles dentro da roupa, foi quando os seguranças conseguiram detê-lo, a polícia foi acionada e ele foi preso, encaminhado para a cadeia. Um caso de furto a um supermercado chegou aqui na delegacia especializada em furtos e roubos e o suspeito foi autuado em flagrante. Segundo as informações fornecidas aqui na delegacia pela polícia militar, ele já ia saindo do supermercado com alguns itens do próprio supermercado, quando foi percebido pela segurança do estabelecimento e ele foi detido. Ao ser acionada o local, a polícia militar recolheu os produtos que estavam com ele, frutos desse furto no supermercado e ele foi trazido também para a especializada em furtos e roubos. Após oitiva com o delegado doutor Cristiano Otton de Melo, ele foi autuado em flagrante. Francinildo Bibiano da Silva Oliveira já havia sido preso no último dia 12 de setembro por furtar equipamentos da escola Freitas Nobre, mas havia sido liberado em audiência de custódia. Agora voltou a furtar, dessa vez um supermercado. Ao delegado ele disse que era usuário de drogas e que os itens que foram furtados seriam para trocar por droga em algumas bocas de fumo aqui em Mossoró. O indivíduo ele entrou num supermercado, né, furtou vários itens e aí saiu, né, na saída dele, quando ele já já um pouco distante do supermercado, foi capturado pelos, pelos seguranças do supermercado e aí foi conduzido aqui pela polícia militar e foi feito flagrante dele. E aí ele estava com itens diversos, itens de higiene, de desodorantes, etc. Inclusive isso foi encontrado junto com ele, estava dentro de uma bolsa, como foi? Isso, foi encontrado junto a ele, né, ele estava transportando e aí foram apreendidos e devolvidos para o supermercado. Ele já tem costume dessa prática de delito, já é conhecido aqui da polícia? É, segundo a informação aqui da investigação da Defu, ele já tinha, já tem várias passagens, né, foi liberado há pouco tempo e aí entrou no crime novamente, estava cometendo esses furtos. O indivíduo que foi que ele falou aqui, o senhor? Não, ele, ele meio que admitiu, né, dizendo que dependente químico e queria transformar, né, os itens em droga. O crime aí que ele foi autuado, doutor? É, o furto, furto simples, na verdade, né, ele foi autuado por furto simples e encaminhado à cadeia, estava sem identificação, né, para ficar à disposição da justiça. E aí 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 E aí